Salve pessoal, Slack Jeff, esse vídeo é um vídeo temporário, onde eu quero abordar com vocês sobre os meus dois cursos que vão se iniciar ao vivo, em julho e agosto. Eles estão em pré-venda, estão em um preço bem agressivo, bem baixo. Você vai curtir bastante os preços que eles estão, porque eles estão em pré-venda. Então, estou no Redpoise ainda testando. Bom, você vai acessar slackjef.com.br, link que está na descrição, meus cursos e ao vivo. A gente vai ter então a curso de segurança digital Linux from Scratch. Foi ambos os cursos que foram bastante pedidos também, para fazer. A gente já fez o Linux from Scratch até ao vivo aqui, mas tentei ensinar o máximo possível, mas foi naquela agilidade que a gente estava fazendo ao vivo. Aqui não. Vai ter plataforma própria, você estudar bonitinho, certificação no final, etc. Vou começar rapidamente aqui pelo segurança digital. A gente sabe que com o aumento de dispositivos na internet, até mesmo a gente mais conectado, a gente precisa ter mais segurança no mundo virtual, tá? Então, esse curso vai abordar exatamente isso. Já perguntaram se vai ser sobre... A gente vai manipular com smartphones. Não vai, infelizmente, por enquanto, tá, galera? Eu não trabalho com celulares, então eu nem tenho como passar nada, tá? Então, vai ser mais voltado... Vai ter bastante teoria, é claro, mas vai ser mais voltado para ambientes Linux, etc, tá? Então, aqui a gente vai abordar sobre o PSEC, sobre como os ataques funcionam, né? Como a gente pode se defender desses ataques, tá? Engenharia social, a gente vai abordar sobre Tor também alguma coisa, mensageiros, seguros, tá? Criptografia... Então, a gente vai trabalhar com bastante coisa desse tipo, tá? Esteganografia, esse tipo de coisa, tá bom? Então, você vai curtir bastante, você vai aprender bastante sobre esse mundo da segurança digital, tá bom? Lembrando que tem aí uma certificação no final bem legalzinha, que vai comprovar que você sabe um pouco do assunto, né? Pra isso tá bem legal, tá? Fez lá, mandou o comprovante, já era. Tá inscrito no curso. No Linux from Scratch, né? A gente vai aprender como monta um sistema. O Linux from Scratch, galera, é basicamente como você pegar um carro desmontado, né? E ele vem com o manual onde te ensina a montar aquele carro, tá bom? Das entranhas mesmo, desde lá do início. Isso que é o Linux from Scratch. Então, a gente vai fazer um curso ao vivo sobre ele, com base no livro, tá? O livro mais atualizado. Não tem esse tipo de curso em nenhum lugar do mundo, tá? Só tem um livrozinho lá. E eu vou te ensinando. É até legal pra você aprender, né? Como funciona, como compila as coisas. Um software do zero, etc. Porque a gente vai compilar. Esse curso é baseado em compilação, basicamente, tá? Então, a gente vai partir lá do host, né? Preparando o sistema temporário pra fazer compilação e por aí vai, tá bom? Então, é um curso bem legal. A gente tem até vídeos aí no YouTube, se você quer dar uma olhada. É um bicho assim de sete cabeças? É, é bem complexo, mas eu quero tornar essa complexidade mais fácil, mais mastigável pra todo mundo que for assistir, tá bom? Então, vai ser bem legal. Você vai aprender bastante coisa aí, como funciona, até mesmo compilação, que é uma coisa bem bacana, tá? Um pouco de shell script também. Eu vou acabar ensinando aí pra vocês, tá bom? Também tem um certificadinho no final, com testes, né? Vai ter umas provinhas e tal, tudo pra fixar esse conhecimento, tá? Bem legal esse curso. É um curso que eu também tava esperando pra fazer esse ano, a gente tá conseguindo fazer. E é um curso que ele vai ser um pouco extenso, tá? Porque ele exige um tempinho legal ali, tá bom? Eu somo mais ou menos umas 20 horas de aula aí, tá? Ele vai começar dia 22 de julho e o Segurança Digital em agosto. Não. O Linux Frens Quote vai começar em agosto, perdão. Eu nem atualizei aqui, ó. Vai ser dia 25 de agosto, eu vou atualizar, e 22 de julho, Segurança Digital, tá bom? Aqui tá um pouco mais, né? Um precinho mais... Também tá ainda um precinho bem acessível, né? Tá em pré-venda, depois vai aumentar o valor. E... E é isso, cara. É isso que eu queria passar pra vocês. Quem se interessar, só é acessar lá, mandar o comprovs que a gente já libera lá pra você o acesso, tá bom? Vai ser com... Esses cursos vão ser bem legais, tá? Bem legais mesmo. São cursos que eu estava esperando muito pra fazer, né? E depois a gente vai fazer também o curso BLFS, tá? Que é acima do LFS. Aí já vai ter interface gráfica, esse tipo de coisa. Já me perguntaram também o que precisa do LFS. Cara, precisa ter um computador, né? Com uma VirtualBox ali em funcionamento, tá? E tá tudo certo, né? De resto a gente vai abordando. É claro que você tem que ter um conhecimento prévio aí de Linux também, né? É pra, pelo menos, fazer a parte básica em navegação de diretórios, listagens, esse tipo de coisa, que depois a gente vai se virando lá no curso, tá bom? Vai ser via GITs, vai ser bem legal. Outra coisa também que eu quero abordar é que... O curso de LFS vai entrar pra grade, talvez, do pacote, né? E vai ficar lá vendo avulso também. Mas o segurança digital, creio que não vai entrar na grade, tá? Ele não vai entrar na grade pra venda no pacote, nem avulso. Beleza? Espero você lá como aluno. Abração a todo mundo. E vem aprender com a gente. É uma grande honra ensinar vocês. Abração e fui!